Coronel Fabriciano, um mistério no assassinato de um homem no bairro São Domingos, no início da tarde de hoje. A vítima mudou do bairro há alguns anos. Ainda não se sabe a motivação do crime, porque ninguém quis falar sobre o assunto. O crime aconteceu nesta escadaria da Rua Dália, no bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. No local, testemunhas contaram à polícia que a vítima havia retornado recentemente à cidade, mas que não era morador do bairro. Não sabemos ainda a motivação desse indivíduo estar exatamente nesse local e nesse horário. Mas é fato que tudo indica que ele tenha surpreendido pela pessoa que efetou os disparos em desfavor dele e acabou vindo a óbito. A perícia da Polícia Civil constatou perfurações na cabeça da vítima. No local, foram recolhidos três projéteis. A autoria e motivação do crime não foram esclarecidas. No bairro, ninguém quis falar sobre o assunto. O mistério do assassinato será investigado pela Polícia Civil. No momento em que a perícia realizava os trabalhos de praxe, não foi encontrado documentação. Por isso, na reportagem, não trouxe o nome da vítima, que só agora foi reconhecida. A vítima trata-se de Tiago Alves Lopes, conhecido lá na comunidade como Paulista, de 35 anos de idade. Os trabalhos continuam para encontrar os autores ou o autor desse homicídio.